Vamos lá Então eu estou querendo passar do outro lado de lá da ponte Só para conhecer também, entendeu? Para ver se eu consigo andar lá na contramão, se eu não consigo Então eu quero passar por cima da ponte e sair lá do outro lado, mas eu não sei se tem O lugar certo para andar lá, não sei Vou descobrir agora Aqui na Ianguera, eu já vim até aqui Vou voltar Vou entrar pelo bar, vindo por aqui Para lá eu nunca fui Tem calçadinha, lá tem, já tem ela Tem calçadinha Então como eu estava dizendo do YouTube Então é isso Tem muitas pessoas que eu acompanho lá E como eu sempre fico procurando coisas interessantes, coisas legais assim Aí eu paro num Eu paro num No canal Mas se aquilo me agrada Eu fico E até começo a Acompanhar Para a pessoa Entendeu? Aqui eu sei que não dá para ir Aqui por cima eu não sei se Pronto, aqui por cima eu não vou Vou atravessar e passar pela ponte ali Eu sei que aqui E a cancela do E a cancela do E o hotel É, eu vou dar uma volta Para fazer esse retorno eu estou dando uma boa volta Entendeu? Para fazer esse retorno Aqui o hotel Está bem perto dele E vai o pau-brasa Lá o figueira 1 Mas como se diz Como eu estou caminhando Tranquilo, de boa Passo dentro do mesmo limite É o lugar que eu conheço É o lugar que eu conheço Tranquilo Fiquei dois dias sem caminhar É que eu estou forçando É que eu não estou forçando Gente Já se vai ver isso aí Hoje para fazer Um aviado Eu estou do outro lado da Anguera Eu passei naquela ponte lá Estou do outro lado da Anguera Hoje é sábado, né? Como eu sempre falo Sábado é um dia muito gostoso De caminhar Se você vir por rodovia Movimento é bem pouco Mas a Anguera sempre é movimentada Mas de final de semana assim Ela Até ela caiu o movimento Isso é normal As vezes eu estou andando Com a máquina na mão A mão cansa Aí quando eu vou ver A gravação está Daquele jeito Estava querendo vir aqui para cima Eu estou achando que eu era a frente E não tem Vai que eu achando Está vendo o programa Está ganhando a Anguera Está ganhando a Anguera Está ganhando a Anguera É que ela E para melhorar Eu acabei de bater o joelho Aqui Está ganhando a Anguera Aqui E se vai viver E é E é E é E é Aqui, esse lado da Leanduera aqui, o momento que ele chega aqui nessa parte, é um trevo Então, é um entre-sai de carro, é um revólver lindo esse lado, esperando que esse lado seja mais tranquilo. Olha, eu andei três quilômetros já. E aí E aí E aí E aí E aí Onde passa a bike? 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 E aí 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 E aí